Chega de viver fugindo Chega de viver fugindo Chegou a hora da libertação Existe um Deus que venceu a morte E quer entrar no seu coração Coração Acorde agora, volte pra realidade Há um amor maior, um mundo de verdade Acorde agora, volte pra realidade Há um amor maior, um mundo de verdade O arco-íris, o azul do céu As nuvens brancas como o véu A nova vida que Jesus quer te dar Quando você a Ele se entregar Chega de viver fugindo Chegou a hora da libertação Existe um Deus que venceu a morte E quer entrar no seu coração Coração Acorde agora, volte pra realidade Há um amor maior, um mundo de verdade Acorde agora, volte pra realidade Há um amor maior, um mundo de verdade O arco-íris, o azul do céu O arco-íris, o azul do céu As nuvens brancas como o véu A nova vida que Jesus quer te dar Quando você a Ele se entregar O arco-íris, o arco-íris, o arco-íris O arco-íris, o arco-íris, o azul do céu As nuvens brancas como o véu A nova vida que Jesus quer te dar Quando você a Ele se entregar Jesus quer te libertar Jesus quer te libertar Jesus quer te libertar Jesus quer te libertar Bendize, ó minha alma Bendize, ó minha alma Ao Senhor E tudo o que há em mim Bendiga o Seu santo nome Bendize, ó minha alma Bendize, ó minha alma Ao Senhor Bendize, ó minha alma Bendize, ó meu Senhor 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 Ministros seus Que fazeis A sua vontade Bendizei Todos seus anjos Bendizei Todas suas obras Em todos os lugares Do seu domínio Bendizei 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 Ó minha alma Ao Senhor Bendizei 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 Ó minha alma Ao Senhor Bendizei Bendize, 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 bendize ao minha alma, ao Senhor. Bem dizer, bem dizer, bem dizer, bem dizer, bem dizer, ó minha alma ao Senhor Ó minha alma ao Senhor Senhor, eu quero estar sempre aos Teus pés Senhor, eu quero estar sempre aos Teus pés Mesmo nas lutas e nas tribulações Senhor, eu quero estar sempre aos Teus pés Assim como aquela mulher Que um dia aos Teus pés se prostrou Derramando precioso perfume Senhor, aos Teus pés agora estou Senhor, aos Teus pés agora estou Senhor, aos Teus pés agora estou Sentindo a presença do Teu doce Espírito Senhor, aos Teus pés agora estou Assim como no Pentecoste A igreja reunida estava O Espírito Santo desceu E o coração do povo acendeu Batiza com o Espírito Santo 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 Enche tua igreja de poder, de unção Mantém acesa a chama do amor em cada coração O mundo se agita O espaço se conquista O homem egoísta não sabe o que quer Quem pensa que é você Que está sempre a dizer Que é dono do mundo Sem Jesus conhecer Esquece que é de Deus Toda glória, todo poder Que é dando a vida pra Cristo E se consegue renascer O inimigo se lança Contra o homem Enchendo o mundo De pecado Ele não vê a luz Ele não ouve a voz Do espírito santo de Deus Pra onde vai você Cheio de ambição e vaidade Coração de ódio e maldade Sem Jesus conhecer E esquece que é de Deus Toda glória, todo poder Que é dando a vida pra Cristo Que se consegue renascer Que se consegue renascer É dando a vida pra Cristo Que se consegue renascer É dando a vida pra Cristo Que se consegue renascer Que se consegue renascer O Senhor é o meu pastor E nada Por amor do seu nome Ainda que eu andasse Pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado Me consolam Preparas uma mesa Perante mim Na presença dos meus inimigos Um giz com óleo Um giz com óleo A minha cabeça O meu cálice transborda Certamente que a vontade E a misericórdia Me seguirão todos os dias Da minha vida E habitarei na casa do Senhor Para sempre O Senhor é o meu pastor E nada Me faltará O Senhor é o meu pastor E nada Me faltará Preparas uma mesa Perante mim Na presença dos meus inimigos Um giz com óleo A minha cabeça O meu cálice transborda Certamente que a bondade E a misericórdia Me seguirão todos os dias Da minha vida E habitarei na casa do Senhor Para sempre O Senhor é o meu pastor O Senhor é o meu pastor E nada Me faltará Me faltará O Senhor é o meu pastor O Senhor é o meu pastor E nada Me faltará Me faltará Nada me faltará O Senhor é o meu pastor O Senhor é o meu pastor E nada O Senhor é o meu pastor O Senhor é o meu pastor O Senhor é o meu pastor Vamos à procura da fonte Onde vive a vida eterna Onde brilha a luz da verdade E o amor da fraternidade Vamos à procura da fonte Onde vive a vida eterna Onde brilha a luz da verdade E o amor da fraternidade E o amor da fraternidade É tempo de união De irmão De irmão para irmão Todos vibrando numa só voz Todos cantando uma só canção A canção A canção Da parrais A canção Do amor Jesus é a verdade O caminho ao Pai Criador A canção Da parrais A canção Do amor Jesus é a vida O caminho ao Pai Criador Vamos à procura da fonte Onde vive a vida eterna Onde brilha a luz da verdade E o amor da fraternidade Vamos à procura da fonte Onde vive a vida eterna Onde brilha a luz da verdade E o amor da fraternidade É tempo de união De irmão para irmão Todos vibrando numa só voz Todos cantando uma só canção A canção A canção Da parrais A canção A canção Do amor Do amor Jesus é a verdade O caminho ao Pai Criador A canção A canção Da parrais A canção Do amor Do amor Jesus é a vida O caminho ao Pai Criador A canção Da parrais Da parrais Da parrais A canção Da parrais Da parrais Do amor Jesus é a verdade O caminho ao Pai Criador A canção Da parrais Da parrais A canção A canção Do amor Uma estrela brilhou no céu de Belém Anunciando que na terra Anunciando que na terra nascia um rei Um rei que traria paz Um rei que traria luz E a estrela é o brilho que vem de Jesus Deixa a estrela brilhar No seu coração Deixa a estrela brilhar Em você irmão Deixa a estrela luzir Porque você é do alto E você vai subir Subir, subir Deixa a estrela brilhar No seu coração Deixa a estrela brilhar Em você irmão Deixa a estrela luzir Porque você é do alto E você vai subir Quem olhou para o céu A estrela avistou Era o brilho divino Do meu Senhor Um rei que traria paz Um rei que traria paz Um rei que traria luz E a estrela é o brilho que vem de Jesus Deixa a estrela brilhar No seu coração Deixa a estrela brilhar Em você irmão Deixa a estrela luzir Porque você é do alto E você vai subir Subir, subir Deixa a estrela brilhar No seu coração Deixa a estrela brilhar Em você irmão Deixa a estrela luzir Porque você é do alto E você vai subir Um rei que traria paz Um rei que traria paz Um rei que traria paz E a estrela é o brilho que vem de Jesus Deixa a estrela brilhar no seu coração Deixa a estrela brilhar em você, irmão Porque você é do alto e você vai subir Deixa a estrela brilhar no seu coração Deixa a estrela brilhar em você, irmão Deixa a estrela luzir porque você é do alto e você vai subir Deixa a estrela brilhar no seu coração Deixa a estrela brilhar em você, irmão Deixa a estrela luzir porque você é do alto e você vai subir Subir, subir, subir Deixa a estrela brilhar no seu coração Deixa a estrela brilhar em você, irmão Deixar a estrela luzir, porque você é do alto e você vai subir O Senhor é a minha luz É a minha salvação, a quem eu temerei O Senhor é o meu refúgio, é a força da minha vida De quem me recearei Mesmo que a terra trema aos meus pés, no meu coração não haverá temor Mesmo que uma guerra seja declarada contra mim Com Jesus, eu sou mais que vencedor Com Jesus, eu sou mais que vencedor O Senhor é a minha luz É a minha salvação A quem eu temerei A quem eu temerei O Senhor é o meu refúgio O Senhor é o meu refúgio É a força da minha vida De quem me recearei Mesmo que a morte ronde o meu leito No meu coração não haverá temor Mesmo que as trevas se levantem contra mim Com Jesus, eu sou mais que vencedor Com Jesus, eu sou mais que vencedor Mesmo que a morte ronde o meu leito No meu coração não haverá temor Mesmo que as trevas se levantem contra mim Com Jesus, eu sou mais que vencedor Com Jesus, eu sou mais que vencedor Com Jesus, eu sou mais que vencedor Esperei com paciência no Senhor Ele se inclinou pra mim e ouviu o meu clamor Tirou-me de um lago horrível De um charco de lodo Pôs os meus pés sobre uma rocha E firmou meus passos E pôs um novo cântico na minha boca Um hino ao nosso Deus E pôs um novo cântico na minha boca Um hino ao nosso Deus Pra te louvar Jesus Meu salvador Pra te louvar Jesus Meu salvador Tirou-me de um lago horrível De um charco de lodo De um charco de lodo Pôs os meus pés sobre uma rocha E firmou meus passos Muitas maravilhas Muitas maravilhas Muitas maravilhas Tens operado em minha vida São tantas as bênçãos recebidas Muitas maravilhas Tens operado em minha vida São tantas as bênçãos recebidas Porte Jesus Meu salvador Porte Jesus Meu salvador Porte Jesus Meu salvador Jesus Jesus Bem-aventurado Aquele que teme ao Senhor E anda Nos seus caminhos Pois comerás do trabalho Das tuas mãos Feliz serás E viverás bem A tua mulher será como a videira Frutifera Frutifera Aos lados Da tua casa Teus filhos serão como plantas de oliveira A roda Da tua mesa Desde que assim Assim será abençoado 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 O homem que teme ao Senhor Desde que assim Assim será abençoado Abençoado O homem que teme ao Senhor A tua mulher será como a videira Frutifera 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 Abençoado 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 O homem que teme ao Senhor Abençoado O homem que teme ao Senhor Música